Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma mini composteira para aqui, para mostrar para vocês como é que ocorre o processo de decomposição na minha compostagem utilizando folha e alguns materiais que você tem em casa, como borra de café, casca de ovo, casca de banana, que são materiais que vão para o lixo. Então vocês vão ver aqui como é que ocorre na prática todo o processo de decomposição. As garrafas aqui são de 2 litros, então vou pedir ajuda aqui para cortar as garrafas aqui e vamos furar embaixo. Então vamos lá. E agora marcando aqui as garrafas. Aí você repete o mesmo procedimento nas outras garrafas. Aqui temos 5. Vamos começar com 5. E agora é só cortar as garrafas. É só retirar, gente, aqui a sobra para deixar tudo bonitinho. Aqui vou pausar o vídeo para não ficar muito grande para vocês. Continuando aqui a marcação das outras garrafas, você repete o mesmo procedimento em todas e corte. Agora gente, vamos furar aqui cada garrafa que você cortou. Vamos furar aqui o fundo. dando aqui uma chave de fenda, ó, ferro quente. Procedimento em todas, nas quatro. Só vou deixar uma assim furar, que é a que vai receber o chorún. E depois eu retorno com vocês com o vídeo para a montagem. Então gente, aqui está aqui as folhas, ó. Tem essa daqui, a folha menor, e essa com a folha maior. Então eu vou escolher da folha menor. Então você vai encher, né? Bem simples. Tira os galhos, né? Que tiver só folha mesmo, tá? Vamos fazer isso aqui na prática para vocês. Vamos colocar dois. Lembrando, gente, que vocês já sabem, né? Que eu já faço compostagem no chão, tá? Se vocês tiverem interesse, vocês podem acessar aí a nossa playlist de compostagem, composto orgânico, que vocês vão encontrar. Aí vamos lá. Tá aqui, gente, a garrafa que ficou não furada. Que essa vai servir para o chorún. Então você vai colocar essa garrafa aqui. Lembrando que as quatro estão furadas. Aí essa vai ficar aqui, ó. Uma encaixada dentro da outra. Aí, gente, você vai encaixar uma dentro da outra. E a gente vai fazendo isso aqui. Agora você vem com a outra. Ó, encaixou bem direitinho. Aqui, borra de café, tem um casca de ouro. Mas se você tiver casca de banana, você pode colocar. Vou colocar aqui mesmo. Vou colocar assim. E a borra de café. Aí você vai colocando até encher, gente. Não se preocupe, vai colocando até encher. Se quiser colocar também os filtros de café, você pode colocar. Mas eu não vou colocar os filtros de café aqui. Aí agora eu vou pegar essa daqui. Colocar aqui. E a última fica aqui. Então vai funcionar assim. Deixa eu só ajeitar aqui para você. Vai funcionar assim. Essa mini composteira. Ela vai funcionar na prática assim. Vou colocar aqui no chão para vocês verem. Aí aqui vai ficar só o verde aqui em cima. Os elementos que tiverem água. Que contém água. Aí você vai colocar aqui. Vai colocando aqui a água. E essa água vai funcionando assim. Entendeu? Tudo que vai acontecendo aqui, ó. Vai passando por uma. Aqui vai funcionar como um filtro. Essa parte sólida aqui. Vai funcionar como um fio. As folhas. Então o que tiver aqui vai entrar em decomposição, né? Então vamos aguardar. E vocês vão enchendo aqui. Só que isso aqui que está pingando. A borra de café que está pingando aqui. Eu vou colocar novamente na primeira parte aqui. Até completar aqui. Começar o processo de decomposição. E a última aqui. A mais importante. Vocês tem que colocar uma tampa, tá? Para não entrar em seta. E assim depois eu mostro a segunda parte para vocês. Olha aqui, gente. Eu já cortei aqui, né? Casca de maracujá. Eu só corto a menor para colocar na minha composteira. Aqui está o suco de maracujá. E as sementes, né? Eu coloco na minha composteira em nenhum momento, tá? Aqui, gente. É só para atualizar vocês. Aqui está na cozinha, tá? Essa primeira aqui eu coloquei só casca de banana. E vou colocar mais casca de maracujá. Aqui é folha. Aqui tem borra de café. Casca de ovo. Casca de cebola. Casca de arroz. E aqui, ó. Folha. E aqui está nascendo o choro, tá? Então aqui vocês vão acompanhar na prática como é que ocorre o processo de decomposição. Vou mostrar para vocês aqui. Já com dois dias, tá? Olha só a mágica acontecendo. Olha aqui. Não sei se dá para vocês verem. Mas aqui está começando gotículas de água, tá? Está começando a ocorrer o processo de decomposição. Temperatura e umidade, tá, gente? Está começando aqui. Vamos ver se esse processo aqui vai ser acelerado. Quanto tempo vai, esse processo aqui vai ocorrer toda a decomposição assim, desse jeito aqui, transparente, tá? Então, retornando, gente, sete dias depois, eu vou mostrar para vocês o que eu já coloquei tanto na compostagem, o que é que aconteceu durante esses sete dias, né? Como eu havia dito para vocês, esse vídeo é diferente. Fizemos a composteira e vamos mostrar na prática o que ocorre dentro da compostagem, né? Então, vamos lá. Aqui, gente, eu coloquei casca de maracujá, tá? Só que aqui ela não tem sete dias, tá? Tem menos do que isso. Vamos ver quais são os micro-organismos que já tem presente aqui. Deixa eu... Com o auxílio de uma lupa, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos ver esse lado. Não dá para ver, né? Vamos ver se dá para ver novamente. Vamos ver aqui se dá para ver. Então, aqui, ó. Não vai dar para ver, né? O auxílio da lupa. Então, eu vou ampliar mesmo com o aparelho da celular. Então, vamos lá. Deixa eu virar aqui para ver se vocês conseguem ver. Olha só. Tá vendo essa parte branca aqui, gente? Essa parte bem branca, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tá, essa aqui é fungo. Não tem mau cheiro. Essa composteira. Então, é sinal que não tem bactérias ainda. Lembrando que a bactéria, fungo, são tudo micro-organismos. Já os fungos, você dá para ver assim. Através de uma lupa, né? Você pode ver, ó. Se você tiver uma lupa em casa, você pode colocar aqui. Você consegue ver. Mas filmando, eu não consigo ver. Agora, no caso de bactérias, né? É mais complicado. Você só vai sentir o odor. Então, vamos ver aqui. Aqui, ó. Essa segunda... Então, aqui é um. A parte verde. Lembrando, gente, que a primeira é a parte verde. A segunda, eu coloquei folha. A terceira era para ser parte verde. Mas aqui, eu misturei com casca de ovo, borra de café, casca de legumes. Aí, coloquei casca de alho, cebola e casca de ovo bem triturada. Aí, fiz uma camada aqui, tá? Para equilibrar aqui. E essa última aqui, eu coloquei de folha. E aqui, já tem um chorume, né? Com sete dias, já começou o chorume. Bem pouquinho. Então, aqui, ó. Se vocês observarem, que eu tô... Aqui não tá tão quente. Mas tem horas do dia que você pega que tá quente. É o processo de fermentação, né? Que a temperatura tá alta e a umidade alta, né? Então, aqui é favorável para os fungos. Olha assim, o jeito que tá, né? Então, agora, em sete dias, eu vou revirar, tá? Então, vamos lá. Agora, gente, vou desmontar aqui a composteira pra vocês. Vamos lá. Para desmontar não é difícil. Elas estão totalmente cheias. E aqui, ó. Chorume. Ó, tá cheio de fungo aqui. Não sei se dá pra vocês verem, mas tá cheio de fungo, ó. Então, você só faz assim. Tá com cheiro de terra molhada mesmo, de floresta. Aí, você faz isso aqui. Ou, utilize uma luva também, tá? Pra você não ter contato com o fungo. Mas eu só vou fazer isso aqui, tá? Ó, olha só o tanto que diminuiu, né? Aquela quantidade de folha. É sinal que aqui tá ocorrendo a decomposição, normalmente. Aí, aqui você vem com a outra, né? Vou botar assim. Com essa outra aqui, ó. Escarra a mesma coisa, ó. Olha só o tanto que tá. Então, é só isso aqui. Então, vamos fazer logo a parte que interessa, né? A parte doce. Verde. Aqui, eu vou mostrar pra vocês o que que tem aqui. Aqui também tá ocorrendo a decomposição. Você só vai fazer isso aqui. Pra ventilar. E também... Agora aqui, gente, tá um odor. Então, aqui tem bactérias. Não, porque aqui tem bactérias, tá? Nessa parte que tem aqui, que tá um odorzinho. As bactérias, elas são invisíveis, tá? Não dá pra ver o olho só no microscópio. E aqui também, você faz a mesma coisa. Você mexe. Ó. Aqui é que tem fungo mesmo. Tem bastante fungo, ó. Aqui já ficou podre mesmo, aqui, ó. Em outras palavras, já ficou podre. Então, você revira tudo. Oxigena a sua... Sua mini composteira. E a cada sete dias, eu vou fazer isso, tá? Tô falando, pessoal. Sete dias depois. Faltou eu explicar pra vocês no vídeo. A parte mais importante, além da composteira, né? Que é uma tampa. Vocês devem furar, ó. E colocar assim, ó. Tá aqui, ó. Aqui é casca de banana, tá, gente? Vocês tão vendo aqui escura. Você vai isso aqui, ó. Coloca. Pronto. Que encaixa. Vocês vão medir aqui. Até encaixar. Pra não entrar mosca. Mosquito. Pra evitar que ela ponha esses ovos aqui dentro da composteira. Esses ovos eclodirem e as lágrimas sujirem. Olha, pessoal. Se você for fazer a tampa. Não precisa ser desse aqui de doce. Mas quem quiser saber. Esse potinho. É de uva passa. Pra fazer a tampa aqui. Você pode fazer também com o fundo da garrafa pet. De doce, tá? Pra poder encaixar. Pra dar certinho, tá? E aqui, gente. Eu vou revirar ela mais uma vez, tá? Olha só a quantidade de churume que tem aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Mas aqui tem bastante churume, tá? Agora eu vou revirar novamente aqui, ó. Você pode alternar essa parte que tá aqui. Trocar com essa. E vice-versa, tá? Pra acelerar a compostagem. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixa um like no vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe com um amigo seu. E até o próximo.